Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu quero explicar como fazer para você conferir os dividendos recebidos na sua conta do Nubank. Você que tem dividendos aí, que recebeu dividendos ou tem dividendos para receber, como que você vai fazer para conferir tudo? Muito simples, muito fácil. Abra o aplicativo do Nubank aí, acessa a sua conta pelo app. Então deixa eu estar abrindo o app do Nubank aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo do Nubank. Estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta e para ver os dividendos, como que eu vou fazer? Aqui na página inicial do aplicativo, eu vou clicar nesse ícone aqui embaixo, nesse cifrão aqui. Clica aqui nesse cifrão, aqui embaixo, nesse ícone. Abri essa página aqui, eu vou vir aqui, total em investimentos. Clica aqui, total em investimentos e vai abrir essa página aqui. Aí eu venho aqui em cima e seleciono proventos aqui, está vendo? Clica aqui em proventos e já vai abrir aqui, essa página já vai mostrar aqui os dividendos. Aí os dividendos passados, aí você confere, tem como ver os dividendos futuros, enfim. Então aí você vai conferindo, aí você vai mexendo. Inclusive, se tiver dividendos futuros, mostra também. Caso você tenha dividendos ainda que você investiu na Instinta, não investe. Se tiver dividendos para receber, vai aparecer aqui também os dividendos futuros, enfim, os passados. Então é só fazer isso que você confere aqui pelo aplicativo do Nubank, os dividendos aqui pela sua conta. Então é isso, só essa dica rápida aí para quem tinha dúvida ou dificuldade. Tanto os dividendos de fundos imobiliários quanto de ações. Então é isso. Um grande abraço, até a próxima. Fui. Fui.